Bom dia, pessoal! Quarta-feira já estamos aqui em Sapucaia, hein? Vou ligar mais o aplicativo, não adianta, sete e meia, já vou pro posto então, né? Vou pro posto, fazer meu café, tomar meu cafezinho ali, tranquilo, antes do posto abrir às oito horas da manhã, que depois já começa a vacina, 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 e graças a Deus, né? Tem que ter vacina mesmo pra todo mundo, quanto antes, né? Porque a gente tá bem atrasado quanto as vacinas, bem atrasado, bem atrasado, né? Mas enfim, vambora. Ontem, o aplicativo de muitas pessoas, né? Apareceu isso aí por cinco minutos, claro. Olha aí a mulher, não sabe andar de moto, Jesus amado. Entrou toda errada na curva, quase caindo, achei que ia bater no carro. Olha aí, olha aí, Jesus, duas gordinhas em cima da moto, Deus do céu. Mas pensa em cara de pavor que ela entrou na curva aqui. Então, apareceu esse detalhe aí, o aplicativo de muitos motoristas ontem, não foi no meu, eu não vi, mas algumas pessoas viram, tiraram print e tal, olharam, foram pesquisar, tal, tal. O que é isso aí, gente? Isso aí é um negócio que aconteceu lá em Portugal, se eu não me engano faz um ano atrás, a gente fez vídeo aqui no canal, a maioria dos canais fez vídeo também, onde o motorista poderia escolher a sua dinâmica, o quanto tu aceita trabalhar. Tem ali a dinâmica 1.0, né, que tá aqui, ó, até lá em cima lá, 1.0, tá vendo? E tu pode aumentar, tipo assim, o multiplicador de valor, defina os valores mais altos e mais baixos para as suas viagens, entendeu? Ó, eu quero trabalhar só com o multiplicador acima de 1.2, 1.1, 1.3, tu vai ali e aumenta, né? Outro que eu quero trabalhar abaixo, tu pode abaixar também, podia abaixar, se eu não me engano, até 0.7, tu podia abaixar, entendeu? E era isso que acontecia. E o que vocês acham que aconteceu? Lá em Portugal, lá em Portugal, tinha o pessoal que aumentou e tava esperando, ó, só quero fazer a corrida um pouco melhor, porque realmente as tarifas não estão rentáveis aqui, imagino que lá também na época não tava subindo, tinha uma reclamação de motoristas e tal, e aqui é a mesma coisa, entendeu? Tá uma merda, não é uma bosta, não sobe tarifa faz tempo, né? Nossos custos aumentaram muito, pode até ter corrida, mas nossos custos aumentaram demais, 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 demais. Então não fecha a coisa, né? Quem tem experiência hoje, quem conhece os atalhos do aplicativo, sabe trabalhar de uma maneira um pouquinho melhor, tem uma ou outra falha do aplicativo ali e tem a treta, né? A treta é aquela treta, treta, treta ferrada, você sabe, eu vou falar sobre isso daqui a pouco, tá? Então isso aí o pessoal já se assustou, o que aconteceu? Por que a Uber tá fazendo isso aí? Nem tem multiplicador quase mais em todo o Brasil, né? Uber já tirou, e grande parte do Brasil multiplicador, em poucos lugares ainda tem, mas Uber já tirou a maioria dos locais, tá? Já tirou, não tem mais multiplicadores, é essa tarifa fixa aí, né? Esse valorzinho a mais, 5 pila, que é no máximo 15 pila a mais por corrida. Que é uma merda, o ideal seria continuar o multiplicador, tá? Então o que que isso aí apareceu, o pessoal se apavorou, o que vai acontecer e tal, tal? Gente, isso aí nada mais é do que a Uber mexendo no aplicativo e tentando resolver alguma coisa todo pano. Então eles tão botando isso pra tentar resolver aquilo, tipo, imagina como é difícil mexer num aplicativo desse, cara? Imagina como é difícil, ainda mais saber que os motoristas descobrem tudo que é treta. Isso aí nada mais é que isso. Nos últimos dois dias, tá? Quem trabalha bastante, quem tem bastante contato com o motorista aí, tá vendo que nos últimos dois dias tá acontecendo umas coisas muito estranhas no aplicativo. Bugou ontem, sumiu as taxas, tá tudo 0, 0, 0, 0, 0, entendeu? Não é verdade? A taxa de aceitação e cancelamento tá 0, mas tá cobrando ainda. Se tu clicar ali no 0 vai aparecer a tua taxa ideal. Tua taxa real, quer dizer, ideal não, tua taxa real vai aparecer. Ela tá continuando fazendo a soma, mas deu uma bugadinha ali. Quantos bugs já deu nos últimos dias? E já parou de funcionar total o aplicativo. Não tocava pra ninguém. Pra grande parte das pessoas isso foi mundial, entendeu? Ontem, aqui, pra gente, já faz um tempinho que não tem mais o multiplicador. Teve alguns aplicativos ontem que tocaram com o multiplicador. A gente tem a tela nova já, tela nova que aparece aqui no comentário pra buscar o passageiro, tela nova que aparece a distância pra ir buscar o passageiro também, a distância do trajeto do passageiro. Não aparece o destino de exato ainda, mas é assim. Então, tipo assim, e pra algumas pessoas, voltou a tela antiga ontem também. Tocou algumas coisas na tela antiga. O aplicativo tá, eles tão futricando no aplicativo peito bicho faz dois dias. Claro que eles nunca pararam de mexer no aplicativo, né? Mas faz dois dias que tá aparecendo umas coisas muito estranhas e fora do comum no aplicativo. Isso tudo é por quê? Porque saiu muito vídeo ensinando as falhas do aplicativo há pouco tempo, entendeu? Ensinando tudo. Não é verdade? Não saiu muito vídeo? Né? Então é isso que acontece. Agora eles vão lá e vão resolver. Vão tão tentando resolver todas as falhazinhas. Destino que todo mundo usa. Outras formas melhores de cancelar a corrida, pra não apetar taxa. Tudo coisa que a gente sabe o que é. Tudo coisa que a gente sabe. Não é verdade? Então, é isso que tá acontecendo. Isso aqui, pra mim, na minha opinião, não vai mudar em nada. Não vai entrar aqui pra nós. E apesar de que se entrar, né? Se entrar isso aqui, se eles botar isso aqui, o que vocês acham que vai acontecer? Vai ter muito motorista idiota, imbecil, animal, estúpido, né? Que pega e aceita a polpa, promo, feito bicho. Mesmo a gente dizendo desde o início. Tem uma corrida que parece boa? Tem. Mas se a gente ficar aceitando a corrida que parece boa, acostuma mal o passageiro, acostuma mal de outra forma, daqui a pouco vai tocar mais. Toca quase tudo que é lugar hoje, polpa e promo, não é? Sendo que, quero falar sobre isso amanhã, né? Em alguns lugares o promo, a 99 Pop tá encerrando com o polpa, né? Parando por um tempo determinado. Estranho isso aí, né? Isso tirando o polpa. Se o polpa estaria bom, eles não iam tirar de jeito nenhum. Mas enfim, né? Isso aqui dá a possibilidade de tu subir e descer a dinâmica. E com certeza muita gente ia descer a dinâmica, né? Pra ficar pegando corrida. E quem subisse a dinâmica pra ganhar o valorzinho mais justo ia se ferrar. Porque não ia adiantar todos os canais virem aqui e falar Bota 1.2, bota 1.5. Daí vai tocar só isso pra todo mundo igual. Não adianta. A maioria não olha vídeo. E a maioria não escuta os canais também. Então o que vai acontecer? Os caras iam baixar o valor. É melhor eu estar rodando, quebrando meu carro, queimando gasolina. Rodando, 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 rodando. Pra ir ganhando menos do que eu ficar parado. E às vezes tem horários que é melhor a gente estar parado. E quem é experiente sabe disso. Sabe disso muito bem. Muito bem mesmo. Somado a isso. Deixa eu ver como é que tá o vídeo aqui. 5 minutos, tá de boa. Somado a isso. Estão acontecendo exclusões nos aplicativos. Mas estão acontecendo exclusão igual sempre aconteceu. E eu não tô vendo exclusão exagerada. Nem mais exclusão que o normal. Tô vendo exclusão do jeito que sempre aconteceu. 2, 3 por dia procuram. Lá atrás, quando não tinha essas tretas. Quando não tinha esses atalhozinhos. Quando não era espalhado, vamos dizer assim. Todos esses atalhozinhos. Essas falhazinhas do aplicativo. Segue sendo excluído na minha cabeça a mesma quantidade. A mesma quantidade de gente. E o pessoal tá ligando essas falhas do aplicativo. Não. Não. Não tá ligado a falha do aplicativo. Segue gente sendo excluído por ASEE. Né? Que a gente sabe. Por RACI. Que a gente sabe também o continuação. Por preconceito. Segue pessoas sendo excluídas desse jeito. Porque não tem só gente boa atrás do volante. Que tem muito Bunda mole. Tem muito louco Besta aqui atrás do volante fazendo merda. E tem também. Segue também as exclusões injustas. Porque sempre vai ter exclusão injusta do aplicativo. Porque o passageiro parar Inventa alguma coisa Do motorista pro aplicativo. Tem também essas excluções. Segue acontecendo. E como tá todo mundo Hoje em dia Por causa Dos canais de Youtube Como tá todo mundo Sabendo que existem Essas falhazinhas do aplicativo O pessoal tá ligando Ó o pessoal tá sendo excluído por causa disso O pessoal tá sendo excluído por causa daquilo A Uber tá excluído Tem um papo rolando Que a Uber tá sendo excluída por causa disso Por causa daquilo Não é gente As exclusões seguem pelo mesmo motivo O único motivo Na minha opinião E eu vou dizer que assim Com 90% de certeza Que o pessoal tá sendo excluído Quem sabe Por alguma dessas falhas recentes É voltar ao multiplicador Isso sim pode ser um motivo De exclusão certo Tá Por quê E eu ainda acho que não Porque a Uber já resolveu isso aí Por quê Porque tá mexendo no dinheiro Eu falo desde sempre aqui Mexeu no dinheiro do passageiro Tentou enrolar o passageiro Aumentar a rota O passageiro pagar mais Ou mexeu No dinheiro da plataforma Tirou o dinheiro da plataforma A tua chance de ser excluída É muito grande Muito grande Muito grande Fora que Nos últimos dias Quem tem Rebu Principalmente Quem trabalha bastante Usando Rebu Sabe As corridas A Uber tá cobrando Com o multiplicador do passageiro Sim Né E a gente sabe disso E o Rebu aparece ali 2.5 2.0 2.4 2.6 Uma corrida boa E quando toca pra ti Toca com 3 reais a mais Tu fica puto da cara Porque tu trabalhava com o Rebu E agora o Rebu não tá te ajudando em nada Só te deixando com raiva Entendeu E os cabeça fraca Vão lá e fazem o que Fazem a corrida por fora do aplicativo A corrida é no dinheiro Daí os tontos vão lá e perguntam isso no chat Essa corrida é no dinheiro Ou é no cartão Daí o passageiro responde Ah é no dinheiro Ah beleza Daí ele vai buscar Aí o passageiro vai entrar no carro O que ele faz Quanto é que deu a corrida pro senhor Né Pra mim deu 80 reais Daí o cara pensa Porra pra mim Essa corrida deu 40 reais Eu vou te dar Uma possibilidade pro senhor gastar menos Né Quem sabe tu pega Eu faço por 60 essa corrida E daí tu cancela a corrida Aí o cara Não claro Vou economizar 20 né Ia pagar no dinheiro mesmo O cara aceita Não tem maior motivo de exclusão Do que esse gente Não tem maior motivo de exclusão Do que esse Não tem Então comece a entender isso Vocês que tão fazendo E eu sei que tem muitos Que tão fazendo isso Comece a entender isso Não tem motivo maior de exclusão Do que esse E eu não tô dedurando ninguém aqui Porque quem faz isso sabe Faz sabendo que não tem que fazer Faz sabendo que não tem que fazer E todo mundo sabe Que isso é possível fazer Entendeu Só que o que acontece Aí tu tem o teu GPS Do teu telefone Tu tem a chamada do cara Que era pra aquele lugar Que tu vai levar ele Tá Tu tem o aplicativo Que o cara vai cancelar Depois que tu chegou no local Pra pegar ele Entendeu E aí ele não vai desligar o GPS dele Vai fazer o trajeto Até o local Vai parar e descer lá O telefone dele Vai continuar onde ele tinha chamado Aí tu vai tá lá na puta que pariu Tu vai ligar o teu GPS de volta Que tu desligou Tu acha que o aplicativo Não pega isso como histórico Hum Perguntou se era do dinheiro No cartão a corrida Hum O passageiro não tentou chamar outro carro Que essa nossa corrida Não chamou outro carro Oh O GPS do passageiro apareceu lá no local Onde ele queria ir Oh O motorista Desligou o GPS logo depois Né Que ele foi até o local Onde tava o passageiro Oh O motorista nessa mesma cidade ligou O GPS novamente ligou O aplicativo da Uber Isso é exclusão Pode demorar um pouquinho Mas cai a casa Cai a casa É injusto o que a Uber tá fazendo Com os valores É injusto sim Tá cobrando muito mais Do que repassando É injusto sim Mas tu vai perder Uma possibilidade de ganhar dinheiro Levar dinheiro pra tua casa Sustentar tua família Fazendo isso Entendeu? Eu excluí A live De Domingo de manhã Eu excluí Não Eu bloqueei a live Pra mais pessoas Por quê? Porque eu peguei um outro De aplicativo E ele falou descaradamente Dentro do carro Que fazia isso direto Tá fazendo isso direto Desde que a Uber tirou A chance de voltar ao multiplicador Ou seja Ele já tava voltando ao multiplicador E agora ele tá fazendo isso E tu acha que não tem muita chance De ser excluído daqui a pouco? Muita chance? Ai, aí eu fui excluído Porque eu tô usando o destino Porque eu tô cancelando A corrida aqui Daquele negócio Que não afeta a taxa Ele não vai contar Que ele tava fazendo isso Pros parcerias Do grupo De WhatsApp dele Ele não vai falar Consciência, gente Consciência Se tu tá fazendo merda Tu sabe que tu pode ser excluído Tem injustiça Tem exclusão injusta Tem Mas tem muita gente fazendo merda Muita gente fazendo merda A Uber vai tirar essas falhas Vai tirar as falhas Vai tirar Porque se espalhou Porque foi pra lá Foi pra cá Se espalhou De um jeito ou de outro É isso que acontece As falhas eram boazinhas pra nós Boas Pro dia a dia Pra trabalhar Financeiramente sim Mas essas falhas A gente não tirava o dinheiro de ninguém Nem do aplicativo E nem da Uber Né? Exceto uma Quando mexe no dinheiro Tu tem chance Né? E tinha canal grande Ensinando a fazer também Um abraço pra todo mundo Fiquem com Deus Escrevam no canal Ativem a bosta do sino E eu falo o que eu quero aqui, tá? O canal é meu Eu falo o que eu quero Eu nunca falo O que vai prejudicar Os motoristas Nunca E eu nunca indico fazer O que vai prejudicar os motoristas E o que eu não faço Nunca Jamais Um abraço pra todo mundo Fiquem com Deus Escrevam no canal E ativem a bosta do sino Vídeos todos os dias Vocês sabem Lives aos finais de semana Foi Tô no posto aqui O carro ligado Há 10 minutos fazendo vídeo Ih, ficou longo o vídeo Desculpa